Com o aproximar do verão as pessoas têm tendência a aderir a dietas loucas e muitas delas com consequências graves para a saúde. Pois bem, Formas Luz dá-nos a solução com o movimento Portugal em Forma que está a percorrer o país de norte a sul e com o objetivo de ajudar os portugueses a adotar um estilo de vida mais saudável. Através de consultas com nutricionistas será desenvolvido um plano alimentar ajustado às suas necessidades e será acompanhado durante três meses. E tudo isto gratuitamente. Mais de 18 mil portugueses já aderiram ao movimento Portugal em Forma. Inscreva-se através do caminhão Portugal em Forma em formasluz.pt ou através da linha 808 20 33 55. Comece já e não se esqueça, beba uma garrafa de Formas Luz antes das principais refeições porque reduz o apetite e pode ajudá-lo a controlar o que come. Nós por aqui vamos continuar a acompanhar a par e passo esta iniciativa. Queremos ver Portugal em Forma. Faça como eu. E o outro對 Para a Para Para Obrigado.